Essa batalha e essa afirmação de um projeto alternativo, essa afirmação da esquerda em Portugal, começa já nas eleições europeias. O combate à extrema-direita faz-se desde logo na Europa. O combate à extrema-direita faz-se desde logo no Parlamento Europeu. Onde é preciso, além de combater a extrema-direita, além de organizar a esquerda, apresentar um projeto alternativo, de uma Europa alternativa que respeite os direitos humanos, que não ponha em causa os direitos humanos com as suas políticas de migrações e políticas agressivas contra refugiados, uma União Europeia e uma Europa capaz de respeitar direitos sociais, de dar resposta às populações, de travar o crescimento da extrema-direita, de ter um programa de planificação ecológica para responder à crise ambiental. Essa é a Europa que precisamos hoje para combater a extrema-direita e para afirmar também um projeto alternativo. E o objetivo do Bloco de Esquerda é organizar, que a esquerda na Europa esteja organizada e capaz de fazer este combate. A Catarina Martins é uma das dirigentes da esquerda europeia com mais experiência e mais reconhecimento. Conhece este país como ninguém, conhece os seus problemas, as suas crises, as suas dificuldades, mas conhece também como poucas o contexto europeu, o contexto político europeu, o funcionamento das instituições europeias, os diferentes representantes, protagonistas e partidos à escala europeia. É uma pessoa capaz de articular a esquerda e os partidos, movimentos de esquerda à escala europeia. Já o fez no passado, é capaz de o fazer no futuro. A Catarina Martins representa a candidatura mais forte que a esquerda pode apresentar nas eleições europeias e é por isso que será a cabeça de lista do Bloco de Esquerda nestas eleições. Acreditamos e estamos certos assim que apostamos tudo e que entramos com a maior convicção nesta campanha para as eleições europeias, que levamos muito a sério, porque o que se joga nas eleições europeias é também a luta contra a extrema-direita, é também a afirmação de um projeto alternativo para a esquerda e não há melhor pessoa para a fazer que a Catarina Martins e por isso queria também deixar-vos esta comunicação, notícia e informação de que foi votado hoje na mesa nacional do Bloco de Esquerda o nome da Catarina Martins para ser cabeça de lista do Bloco de Esquerda nas eleições europeias.